Pode chegar, MC João! É baile de favela E os n smiled preparados Tudo pra dançar com ela Vai, vim, daila É baile de favela É baile de favela Nas caras e hoje tem baile de favela E os n baila preparados Tudo pra dançar com ela Vai, vim, daila O lembrão é baile de favela, a bailão é baile de favela e não o acende Bailão de favela e a nossa história do mundo pra dançar não é lavar Ela veio quente e hoje eu tô servendo Ela veio quente e hoje eu tô servendo e é desafiado Não tô entendendo, mexeu com MC João, vai ter que mostrar seu talento Vai no bairro, bairro, baile de favela, a bailão é baile de favela A bailão é baile de favela e não o acende Com parado tudo pra dançar não é lavar Bairro, bairro, baile de favela Bairro, baile de favela, a bailão é baile de favela A bailão é baile de favela e não o acende Pra dançar com ela, vai Minícia Maria é Baile de favela Viva ação, é Baile de favela Na casa, sim, tem baile de favela E os meninos que pagaram tudo Pra dançar com ela, vai Viva ação, é Viva ação